Turbom Bastia! Opa! Primeira fase que tem aquela música incrível. Eu tremi até aqui, tô com frio, na verdade. Mas se eu tremesse por causa da música, faria sentido também. Ah, aqui eu não preciso do macaco. Esses... Esses labirintos infernais aqui. Uma das melhores músicas. Essa música é... Muita gente diz que ela é meio overrated, né? Mas sinceramente pra mim não é não. Essa música deveria até ser mais conhecida do que ela é. Essa música é genial. Uma... Acho que a... A... Essa aqui é a melhor música do jogo, mas... A única que chega realmente perto... Chega no nível dessa aqui, acho que é a Web Wood. Não sei lá. Ou não sei como você quer chamar. Não é daquela música que toca na floresta. Na fase da floresta. Basicamente. Que é muito bom também. Que pra mim é a única que realmente chega a ter o mesmo nível louco desse aqui. Ah, é bônus. Tá. Só achar a moeda. Esse negócio de barril aqui, né? Aqui não é tão divertido assim. O que temos aqui é interessante. Ô, desgraça. Mas não volto assim. Ah, droga. Ae, foi. Olha que eu enrolei pra caramba. Opa. Ae. Ah, nossa. Não sabia. Eu pensei que esse aqui era aqueles que... Eles virava... Rapidão. Não, esses que ficava girando. Só fazer uns 360 certinho. Eu gosto mais desses barril aqui. Dá essa giradinha. Ah, sei. Desse tipo. Deixa eles mais... Mais fáceis de mirar com eles. Vamos lá. Vamos lá. O Rick não tem diferença entre os barris... Muita diferença entre esses barris aqui. Eles são bem parecidos um com o outro. Caramba! Desgraça. Aqui é só... Vai pra cá, vai. Ah, não é aqui não. O santa paciência. O santa paciência. Vai ele aqui. Ae. Ae. Foi de novo. Ae. 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 Olha. Ae. Ela é boa at ​mai, mas a versão da supernite ainda é a melhor de todas. Está, nossa, estou confundindo feio para onde eu tenho que ir. Estou confundindo feio mesmo. Deixa eu ver... Ae! Aqui! Ae! Pronto! Droga! Só porque eu tinha conseguido! Acredito nisso! O único ponto bom de eu ter que voltar aqui é pra poder ouvir uma música, mas tirando isso tá um saco essa faça! Aí! Por que eu tô cometendo essas burrices assim? Vamos lá! Aqui é só... Eu ia dizer ir com calma, mas... Eu não consigo ouvir a mim mesmo! Tem que cometer erros! Ae! Caraca! Vai! Ae! 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 Tem um barril ali, eu não sei pra onde... Acho que aquilo lá leva pra bônus, né? Quero saber de bônus, não! Ae! 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 Aqui de novo esse... Esse enigma... Não é tão enigma assim! Meio chatinha essa parte! Ae! 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 Não, na verdade não. Vai. Oh, pera aí. O Silva Gunner, ele fez uma versão. Dessa música do Tropical Freeze. Ele pegou a versão do Tropical Freeze dessa música e colocou os instrumentos do Super Nintendo e ficou genial. Pra provar que o Silva Gunner é realmente um canal lendário. Espero que ele ainda exista quando esse vídeo estiver sendo lançado. Tem umas treta aí que acontece com o Silva Gunner por aparentemente nenhum motivo. Ele só está fazendo as coisas dele lá e o YouTube vem lá e vamos rejar uma treta aí com esse cara. O YouTube é uma porcaria. É, YouTube, estou falando na sua cara mesmo. Querendo tretar com o Silva Gunner aí. Da hora que ele faz essas ondas nessa versão. Se não me engano na versão do Super Nintendo também ele faz, né? Não sei. Tô certo agora. Na versão do GBA parece que fica mais aparente, eu acho. Se ele faz no Super Nintendo também eu não lembro, desculpa aí. Tô lembrado. Vamos lá. Eita! É, deu ruim. Esqueci de pular. Os macacos ficam assustados com o bombado, né? Viu o bombadão ali e já era. Já toma um susto aí. Tem que tomar um Nescau aí esse bombado. Pra ele se sentir forte mesmo. O Digikong é o melhor arremessador de barril, né? Eu falo isso, mas... Mas quanto que eu sofri no Digikong Country 1 naquela última fase. Oh! Ele grita como se estivesse sofrendo pra cair, né? Droga. Sai. Caramba, o imbecil. Certo que apesar de ele soltar essa onda aqui, o que conta mesmo é quando ele pisa no chão. Porque essa onda não me deixa paralisado. O que deixa paralisado mesmo é quando ele pisa no chão aí, ó. Posso encostar nessa onda à vontade. Ela não me paralisa. Toma. Agora vai fazer alguma outra coisa aí, que eu não lembro agora. Ah, tá. Ela vai começar a fazer tipo o King Karu. Ai. Ah, sabia que dá ruim. Esse movimento aí lembra o King Karu. Mais uma vez eu vou pular. Toma. Ah. Caraca, a Dixie é bem mais devagar que o Digikong nesse jogo mesmo, né? Caraca. Caraca. Que ela jogou o barril. Tipo, o Digikong conseguiu acertar certinho aqui. Mas a Dixie Kong foi lerda pra caramba. Ela é bem devagar mesmo nesse jogo. Nerfaram. Acho que nerfaram ela. Eu não lembro dela ser tão devagar assim nesse jogo. Ou buffaram o Digikong também, né? Pode ser também. Agora o cara vai ficar bravo. Vai pular rápido. Não pula tão rápido. Tá, ele falou que o boss era fácil e eu que sou ruim. Tá parecendo um afundo falando isso aí pra mim. Enfim. Vou até salvar aqui. Vou encerrar essa sessão de gravação. Por hoje mesmo. Olha só. Não é que era a desgraça do... É. Era a desgraça do gelo que me deixa ver o pulso doendo. Desgraça. Bom, mas esse eu vou deixando por aqui. Falou. Fui.